O BG começa repercutindo os acidentes na região. Na BR-116, em Telflotone, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na batida entre dois automóveis. O acidente, segundo as informações da polícia, ocorreu em um trecho de curvas acentuadas. Fantoni Peço e Vitor Cui acompanharam de perto lá. O Fantoni traz os detalhes para ele. Fantoni, Fantoni. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicol Medes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medes, mais um dia tumultuada. Aliás, uma tarde tumultuada na BR-116 ontem. Vamos ao primeiro acidente, a batida frontal entre dois veículos de cor prata. O primeiro veículo, que é esse que aparece nas imagens aí, com o motor arrancado. Aliás, sem motor, o motor ficou bem atrás. Esse veículo viajava uma mulher que saiu da cidade de Águas Formosas com destino até o Aflotone. Um outro veículo, quatro pessoas, que viajavam sentido ao Nordeste. A informação é de que essa colisão frontal aconteceu por volta de três horas da tarde de ontem. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para cortar as ferragens e liberar uma das vítimas que saiu do local em estado grave. A informação é de que, posteriormente, uma vítima desse acidente, que estava nesse carro de cor prata, que está aí estacionado de marcharré aí no barranco, o Jornando Ferreira Andrade, ele que era da comunidade de Topaz, na zona rural de Teoflotone. Então, há possibilidade que talvez esse veículo estivesse em direção ao distrito de Topaz, na zona rural de Teoflotone. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, mas não conseguiu estabelecer a dinâmica, como se deu essa colisão frontal, porque as manchas de óleo na pista acabaram por tirar os vestígios e aí a Polícia Rodoviária Federal não conseguiu determinar o que aconteceu. As cinco vítimas, sendo que uma delas morreu, o Jornando Ferreira Andrade, foram encaminhadas a hospitais em Teoflotone, quatro estão internadas, sem risco de morrer, e a Polícia Rodoviária vai fazer um estudo, juntamente com a Polícia Técnica, do que aconteceu. Vale ressaltar, Nicomédi, que esse trecho da BR-116, conhecida como Serra do Nicolete, nós já falamos várias vezes a respeito desse trecho, ele tem muitas curvas e algumas são bastante acentuadas, mas não se sabe qual a influência delas nesse acidente. Vale ressaltar que esse acidente provocou um congestionamento, filas nos dois sentidos, para que as equipes de resgate pudessem trabalhar, a polícia pudesse trabalhar com tranquilidade, juntamente com o Corpo de Bombeiros, filas de até quatro quilômetros nos dois sentidos. E aí a polícia conseguiu resgatar, juntamente com o Bombeiro e com o SAMU, as vítimas. Vamos aguardar, torcer Nicomédi para que elas consigam se recuperar. Que acidente trágico, hein, gente? A imagem impactante, né? O motor se desprende do carro. Eu tenho falado aqui, essa nova forma de construção dos carros, né, pela indústria automobilística, visa isso realmente, né, para que a força, né, gravitacional, o impacto, que ele possa ser todo concentrado, né, nesse motor que se desprende, né, e não venha o impacto para dentro do carro, né, especialmente no braço do condutor, né, através do volante. Por causa da direção, né? É, mas é assim, é uma cena triste, né, uma cena triste. E aí os guerreiros do SAMU, tem também bombeiros junto ali, né? É, gente, não é fácil não, né? Logo de manhã uma pessoa está na rodovia dar de cara com uma tragédia dessa, uma pessoa morta e quatro feridas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Serra do Nicolete, sempre o Fantoni traz informação sobre essa serra aqui, né? Olha lá, precisou de reforço de viaturas do SAMU lá. Acidente grave, grave.